Mestre do Senhor, adorando a Ele, o Espírito Santo, a paz, o povo a Deus, o que a Deus passou por mim, uma pessoa que a gente ama muito, a gente ama de consolação, e sempre, nessa noite, como você, eu também queria escrever junto as bênçãos de Deus. Abraão-nos aos nossos amigos e amigos de Marcos, no capítulo I, o versículo I, o versículo IV, para a glória do Senhor. Marcos, capítulo I, versículo IV, para a glória do nome de Jesus. Amém. 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 Quem vem a escola publicada no Brasil? Amém. Quem está passando na escola publicada? Amém. Exatamente. Amém. O crente de escola publicada não me acha nada de mim. Amém. Glória a Deus. Diz assim, apareceu João Batista no deserto, pregando o batista de Areca e de Verbo, para a remissão dos pecados. Saia, teve com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio de Janeiro. Podem se cantar em nome de Jesus Jesus. Aleluia. Amém. Quando nós olhamos para o Espírito Santo, nós vemos algumas coisas interessantes aqui, que o Espírito do Senhor quer nos ensinar. Nós sabemos que a primeira igreja, ela começou no deserto. O que tem no deserto? Devemos que essa sombra de nada. Deserto. E a primeira igreja, começou exatamente agora. Hoje eu fico muito triste quando eu ando, em vez de pessoas comparavam a igreja, eu não começo. A igreja é presa. A igreja é o meu dinheiro de dinheiro. A igreja é isso. A igreja é aquilo. A igreja é a realidade, não é isso. Ela tem o seu trejo do tempo. Ela precisa de um contador, precisa. Ela faz as suas declarações contadas todo mês, lá. Mas a igreja não é comércio. A igreja não é mercado. A igreja não é empresa. A igreja é o lugar da ação de Deus. Quando eu moro para o livro de sábado de 2.122, mesmo que a igreja é a alegria. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando eu moro para o livro de sábado de 2.127, nós vemos o salmo que está bem expressando, uma coisa interessante. Quando ele te expressa o 3. Uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e aprender o seu santo tempo. Quando eu moro para o livro de sábado de 3.10, nesse princípio, eu disse que eu vou fazer as suas declarações com os mortos de muitos. Ou seja, naquela época, para hoje enfrentar as dificuldades com pessoas da igreja, que não tinham compromisso da igreja, que priorizaram outras coisas, lugares para a igreja. E isso não está diferente nos dias de hoje. O povo prioriza o casamento, o povo prioriza a festa de adversário, o povo prioriza a festa da vizinha, dos cidadãos, pessoas que de repente, nem é tão inquieto a ele, mas ele prioriza e vai comer um pedaço de bolo, do que se a igreja, parte-se em fã, no adorando, cultuando e exaltando a Deus. Mas nessa noite, nós viemos aprender que o que você fez, é muito mais do que você fez. A igreja, é a amadação de Deus. É muito mais do que você possa estar. Aqui onde você está, sentado, numa cadeira, tranquilo, a cadeira fica até sendo uma voltinha, se você passar, você vai dar um cochilo. Mas a igreja do deserto não tinha nada disso. No deserto não tinha banco, a igreja do deserto não tinha cadeira, a igreja do deserto não tinha som, não tinha profundo, não tinha guitarra, a igreja do deserto não tinha bebido, não tinha banho, não tinha banho, não tinha nada. Mas uma coisa chama de ser. E diz a Bíblia que apareceu no deserto, um homem chamado Jôte, pregando no deserto. Mas o que chama de samba, é que uma multidão iria para o deserto. Isso é interessante, a Bíblia diz que é o povo de Jezalê, ou o rio, Jôteia, das négras, cidades vizinhas, povos, ou seja, rios, das négras e povos, todos iriam para o deserto. Aí eu te pergunto, mas eu mentia do deserto. Hoje foi uma igreja que louvou esse cerrado no osso de Oceano, o abenço. Muitas vezes a nossa igreja é o Bíblia, não vou abençoar o caprichado, mas se você observar o estado de carreira vazia, agora o que tem do deserto, é que uma multidão irão para lá. Aí eu me pergunto a você, deve ser o pastor, cara, muito gentil, muito delicado. Logo de cara, a Bíblia diz que esse pastor vestia de esquisito. Imagina o pastor aconselhado aos jovens com roupas de pé de cabelo, um cinturão de couro, uma sandália tão esquisita no pé. era o pastor vestia. Não tinha polipeza, não tinha uma garganta, não tinha um portão, não tinha beleza do deserto. E eles falaram, a sua comida era o quê? Era o quê? Nelsson. Nelsson e Capulhobos. E ele caralho, graças a Deus, não tem o deserto de sua madrana. Que estou no plano de você, é satisfeira. mas era o que estava produzido no deserto. Enquanto nós, a nossa mesa, amados, vamos comer arroz, estamos reclamando, vamos comer frango, vamos comer arroz, estamos reclamando, se tem ovo, está reclamando, se está chovendo, está reclamando, se está se enxurrando, está reclamando. para nós, para nós, não nos encarar, para nós, nada está bom. Mas aquele pastor, passando por essa situação, e a glória, Deus, exaltado, exaltado, o Senhor, pregada, gozadinha, não me enxerga, agora, quando as pessoas, começam a abrir, que elas são, a primeira atitude do crente, ele entra na porta, nem na boca, porque ele tem pé, ele entra, no nome de ele, está na mão, é a palavra, para Deus, e o Senhor, os jovens sentam, levantam as mãos, adoram, e ele continua, sempre com essa aula, de ter cúmulo, empurrado, no bem, e acha que a igreja, tem cúmulo, seus problemas, acha que a igreja, tem cúmulo, seus problemas, e ele começa, empurrado, ele começa a se sentir, mas que cúmulo, tão frio, mas que cúmulo, tão chão, mas que cúmulo, se graça, a glória, e a igreja, aquilo está bom, não estou me sentindo, é isso, enquanto todo o problema, está dele mesmo, mas o que tinha que dizer, pastor, eu vou te dar, o que tinha que dizer, é chamar a grande atenção, das pessoas, deve ser a palavra, do pastor, aí que você vai ler, a palavra do pastor, e a sua, ele é uma camarada, sem nenhuma formação, acadêmica, João Batista, não tinha nenhuma delicadeza, de falar, o que vinha na mente, de falar, ele não pedia, duas coisas, ou dois pensamentos, o que vinha e falava, mesmo, para o amor, banheiro, e como era, o seu mensagem, ele era, o povo diz, as suas raças divinas, ou seja, o crente, ou suas formas, o que você, inclusive, fugir da ira de ouro, olha, uma chave, a raiz, toda a mão, e o portão, tudo, é importante, pensar tudo, olha, Arabençada, se passou, vai ao pastor, para mim, hoje, eu peguei aqui, vai ao pastor, as suas mulheres, preguei aqui, muitos vão dizer, se passou, iği não, se passou, vai ao pastor, vem ao pastor, se passou, acha que nem tem, que fala ninguém, se o pastor, às vezes, é relaxado, não fala, que eu rio, se o pastor, fala, que eu rio, chama ele, é difícil ser passado de Deus porque hoje esse ingresso está tudo quanto é difícil de nós vou no setor esse dia passa na grande medida e está lá e hoje tem emoção, aqui pode tudo você vai estudar